Não se assuste não E as surpresas eu posso tirar Eu sei que quando eu passo Pessoas ficam rindo de mim É que elas não têm coragem, não De se assumir, de me engolir, não, não Por quê, por quê, por quê? Eu sou Wilson O urso do cabelo duro Wilson O urso do terceiro mundo Sou Wilson O urso do cabelo duro Não, não corra, não Deixa a gente te mandar o som Pode ser pesado, pode ser macio Pode ser crespo, pode ser lisinho também Já vi chamar o de lobão Eu tô de muito doido Duz a peruca e cafacete Mas eu não tô nem aí Eu tô curtindo o meu frio E eu tô feliz Eu tô feliz Eu tô feliz Bracacacete Oh Fogue, fogue, fogue Wilson O urso do cabelo duro Wilson Oh O urso do terceiro mundo Wilson O urso do cabelo duro Tá beijando O urso do cabelo duro O urso do cabelo duro O urso do cabelo duro Keep saying Keep saying Keep saying Keep saying Uh Mas que você não sabe, que um dia Eu também tive cabelo curto, meu irmão Óculos de careta Cabeça de doidão Game intelectual Friência de um cão Muito tempo passou Muito zambi rolou Naquele tempo então O cabelo cresceu Subiu e rolou Embaraçou Incomodou, é, lavou, feitiou, desembaraçou Contou as fontes, vai ser um gel É aquilo teu jeito, pra esse cabelo Sou brasileiro, terceiro mundo Me tornei branco, perdoa, verde, azul e amarelo Se você, 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 quem, quem, quem Wilson O rosto do cabelo, dude Oh, baby Wilson O rosto do terceiro mundo O rosto do cabelo, dude O rosto do cabelo, dude O rosto do cabelo, dude Wilson O rosto do cabelo, dude O rosto do terceiro O rosto do cabelo, dude O rosto do cabelo, dude O rosto do cabelo, dude